Meu jovem orixá Quem primeiro chegou Canto manhã, santa manhã Santo é Oxaguinha Canto manhã, santa manhã Santo é Oxaguinha Caramujo Nascente das manhãs Caramujo Primeiro raio de luz Epa, pa, bocha guiã 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 Caramujo Nascente das manhãs Caramujo Primeiro raio de luz Ei, papá, pochadinha É, papá, bocha guia É, papá, bocha guia É, papá,ach guia É, papá,ce guia É, papá,ach guia Salve meu orixá Quem primeiro chegou Ê papá, poxa guiã Ê papá, poxa guiã Ê papá, poxa guiã